E aí galera, beleza? Medos aqui, que aqui, trazendo mais um vídeo de Ark Volgueiro Vanilla pra vocês. Galera, eu tô aqui na companhia do meu sempre, do Abel. Salve, salve, salve galera. Bora deixar aquele like, zoom em mais um vídeo épico dessa série incrível. Isso aí, seus lindos. Bora bater 500 likes nesse vídeo aí, porque a série está chegando ao fim. Então, conto com o apoio de vocês do começo ao fim desta série, beleza? E é o seguinte galera, nos vídeos passados, quem não assistiu os vídeos, corre assistir. Por quê? Derrotamos o Boss no nível Alpha, fomos até o The Island, fizemos isso aqui, ó galera. Fizemos o nosso transmissor, é o transmissor, é o transmitter, né? Mas é transmissor em português, pra gente viajar entre os mapas, tá? Mas a gente só foi até o The Island, que foi pra fazer o Boss Aranha no nível Alpha também. Pra desbloquear a roupa completa e tech, galera. Então, temos aqui nos nossos engramas a roupa tech totalmente desbloqueada, tá galera? Então, é no vídeo de hoje que vamos fazer a roupa tech completa com vocês. E vou ensinar vocês também o que cada uma delas, tipo, o que que o sapato, a bota é boa, por que que as luvas são boas, o peitoral, o capacete, tudo certinho, beleza? Então, tá aqui galera, lembrando então, que tivemos que fazer o Boss Aranha lá no The Island pra desbloquear as botas tech, pra desbloquear também o capacete tech, que aqui no Valgueiro não desbloqueia, beleza? Então, vamos lá fazer galera. A gente vai fazer aqui, como sempre, no nosso Replicator, beleza? Aqui no nosso Replicator. Então, aqui dentro você vem aqui, ó, ligar. E a gente já tá com tudo aqui, a gente já reuniu os materiais necessários, tá? Então, tá aqui galera, peitoral tech, 120 cristal, 20 elementos. Vocês podem ver que as roupas techs, as coisas techs em si, vai muito pouco elemento. Ó, esse aqui, ó, vai um elemento, esse outro vai dois, vai quarenta nesse maior aqui, o portal gigante. Mas é muito pouco, gente. Então, vou fazer o peitoral tech aqui, ó. Vou fazer também as botas techs, vou fazer a luva tech, o capacete tech e a calça tech, beleza? Fiz a minha roupa completa, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui vai 20 elementos, nesse aqui vai 20 também, 20, 20 e 20 também. Todos vai 20. Vou fazer agora do Abel, porque sobrou aqui material. Lembrando também, pérola negra, galera, se vocês tiverem dúvida onde encontra pérola negra, aqui no mapa valgueiro, tem vídeo no canal, beleza? Ó, tá aqui o meu, eu acho que o do Abel faltou só a calça, deixa eu ver aqui. É, a calça, Abel, tá aí tua roupa tech. Prontíssima! Vamos desligar aqui, gente, e pronto. A roupa tech, galera, ela funciona à base de elemento. Então, eu vou pegar a metade dos elementos aqui e deixar o restante pro Abel, beleza? Vamos colocar essa roupa tech aqui, ó, vocês podem ver, tudo certinho. Veio com 180 de defesa, mas se você tiver uma blueprint de uma roupa tech melhorada, é melhor ainda pra sua defesa, beleza? Vamos adicionar aqui a nossa roupa completinha. Ai, meu Deus, aqui. Olha isso, que charme, minha gente, sério. Cadê você, Abel? Deixa eu mostrar a tua roupa também. Galera, a roupa tech é muito ostentação, olha que lindo! E a nossa visão, vocês podem ver que ela fica com umas listras pretas em cima e embaixo. Cadê você? Olha ali, a Abel tá ali, ó. Gente, diferente das outras roupas, a roupa tech, ela não aceita skin. Então, você não consegue colocar uma skin por cima dela, tá? Então, é só roupa crua mesmo. O que você pode fazer na roupa tech é pintar ela. Vou pintar a minha aqui pra vocês verem. Mas é bonitona assim também, gente. Olha que coisa mais linda. Na verdade, eu não vou pintar por enquanto, não. Porque depois eu pinto pra vocês verem como que vai ficar. Mas vocês podem sim pintar a roupa tech, beleza? Então, Medusa, por que a roupa tech é tão especial? Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Uma das coisas que essa roupa tech maravilhosa faz. Olha isso. Vocês estão vendo? Bom, vamos lá então por partes, tá, galera? Eu fiz umas anotações aqui pra não esquecer de nada pra explicar pra vocês. Vamos começar com o capacete tech que tá aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó, o nosso capacete tech. Se você apertar nele, gente, o botão aqui, ó. Se você deixar pressionado a letra E, você tem essa visão aqui, ó. O que que é essa visão, galera? Essa visão, ela vai mostrar pra vocês, destacar pra vocês criaturas e vai destacar pra vocês também sobreviventes. Então, criaturas da nossa tribo, membros da nossa tribo, vão ficar com um risco em verde ao redor, tá? Criaturas no neutro, que são criaturas que são passivas, que ficam aí pelo mapa. Vocês podem ver que elas vão ficar destacadas com branco. E os inimigos, eles vão ficar em vermelho, beleza? Então, essa daí é o poder da nossa visão. Dessa visão, se você pressionar a letra E, você tem também a visão noturna, gente, que é essa daqui, ó. Se você pressionar a letra E, que você consegue enxergar também no escuro, gente. Fica assim, ó. Você também consegue usar os dois ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Colocar aqui, ó. Você consegue ver no escuro e também destacar as criaturas assim, ó. Como se tivesse noite. É muito legal, gente. O capacete é bem bacana. O capacete também, gente, ele serve como uma máscara de gás pra você ir em alguns lugares. Porém, ela não funciona na Caverna do Pântano lá do mapa The Island, tá? É o único local que não funciona. Então, nos mais, nos restantes locais, você pode estar usando o capacete tech como uma máscara de gás, beleza? E como que você desbloqueia essa máscara de gás, né? Máscara de gás não, na verdade. Como você desbloqueia esse capacete? Você tem que fazer ou o Rockwell, que é o boss lá do mapa Aberration, no nível beta. A aranha que a gente fez lá no The Island, que vocês viram, no nível alfa. O moeder alfa lá no mapa Gênesis, né, Bel? O moeder é do Gênesis. Ou fazer o alfa titã lá no mapa Extinction, beleza? Então, você tem que fazer o moeder no alfa, o Rockwell no beta, ou derrotar o Ice Titã lá no Extinction pra desbloquear o capacete, beleza? Agora, indo pro próximo, temos aqui o nosso queridíssimo peitoral, galera. Esse peitoral bonitão aqui, ó, que vocês podem ver. Se você deixar pressionado o espaço duas vezes, você consegue voar, ó. Ó, você consegue ir voando. Ele dá esse jato pra você, ó. Quando você solta o espaço, ele para, ó. Quando você segura o espaço de novo, você consegue fazer esse jato, gente. É muito, muito legal o jato. A Bel, agora a gente precisa ir num local que tenha bastante água. Vamos naquele riozinho ali na frente? Só pra mostrar pra galera qual é a funcionalidade do nosso peitoral também na água, gente. O peitoral embaixo d'água, ele vai aumentar a velocidade de natação. Vocês não têm ideia de como esse peitoral, ele aumenta a velocidade embaixo d'água. Ó, tem um bichão ali, eu espero que ele não me veja. Não, não me viu. Ó, olha isso aqui, galera, ó. Se você deixar pressionado aqui, ó, olha isso. Se você pressionar aqui o botão pra correr, olha a rapidez que você fica embaixo d'água. Vira um jato embaixo d'água, literalmente, gente. Olha que bacana. Além, não precisa de ar, exatamente. Você não tem... não precisa de oxigênio. Vocês estão vendo? Ó, tem um bichão ali, ó. É, esse daí já não é referente à nossa blusa aqui, o nosso peitoral. E é isso aí, galera. Vocês conseguem, então, fazer tudo isso. Nadar e voar com essa roupa, com esse jato. Como que desbloqueia, Medusa, essa armadura? Você pode matar o dragão no nível alfa, o Rockwell no nível beta, o Ice Titã, você pode matar também, ou lá a Crystal Queen, né, Crystal Weaver Queen no nível alfa lá no mapa Crystal Isles. Então, matando qualquer um desses bosses que eu falei pra vocês agora, libera pra vocês o peitoral tech, beleza? O próximo, então, é a nossa luva, gente. A luva, ela é maravilhosa. Se você deixar pressionado o botão direito, ela dá um super soco, gente. Olha isso. Ó, eu vou testar em criaturas aqui pra vocês verem, ó. Ó, 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 ó. Ele vai ficar verdinho? Não vai chegar até lá, ó. Deixa eu testar de novo aqui, ó. Ó, olha isso, gente. E dá dano, inclusive, na criatura. Você também pode usar isso, gente. Além de dar dano em área, você causa um dano na sua área. Você também pode, galera, farmar com essa luva. Ó, se eu mirar aqui na árvore, olha o que vai acontecer. Olha isso aqui. Eu consigo farmar árvores e consigo também farmar pedras usando a minha luva. Ela quebra tudo pela frente. Ó, a Bel já tá ali apanhando pro bicho. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Já matou? Ah, beleza. Então é isso, galera. Vocês conseguem farmar e vocês conseguem dar dano em área também. É... Conseguindo matar aí os seus inimigos, tudo que tem ao seu redor com isso, né? E as luvas vocês conseguem liberando, matando o Megapitecos no nível Gama, a Mantícora no nível Gama, o Rockwell no nível Gama também, o Forest Titã também, que é o Titã da Floresta, ou no Gama a Crystal Weaver. Então é mais o nível Gama aí pra você liberar a luva, é mais tranquilo, né, Bel? O Gama é o nível mais fácil. Isso, foi lindo. Topzera. E o próximo, galera, é as nossas incríveis calças que vocês estão vendo aqui. Segurando o Contro, galera, vocês conseguem correr muito, mas muito rápido, utilizando as nossas calças. É o modo Super Velocidade. Ó, quer ver? Eu vou começar aqui, ó. Olha o Contro, galera. Olha isso. É que aqui não tem como eu passar, mas se fosse em linha reta... Olha isso aqui. Ó, aqui, ó. Olha isso, galera. Você pode fazer isso no ar também, né? No ar também, é verdade. E uma outra habilidade que vocês viram agora é que eu consigo andar sobre as águas também, utilizando o Contro, ó, 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 ó. A gente vira meio que Jesus, assim, sabe, gente? É sério, é uma loucura. Você consegue caminhar em cima da água e você consegue também pegar Super Velocidade aí na Terra, gente. Isso é muito legal. Tudo que tem na sua frente, que é tipo pedra, árvore, essas coisas, eu consigo quebrar utilizando a velocidade, a Super Velocidade. Olha só. Tudo que tiver na minha frente, ó, olha isso, gente. Voei longe. Ó, eu quebro tudo. Meu Deus do céu. Isso é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Consegue aí viajar entre o mapa com a Super Velocidade, quebrar pedra, quebrar árvore e correr na superfície da água também. E se você tiver muito pesado... Vamos dar um exemplo aqui, Abel. Como se a gente tivesse muito pesado. Eu quero deixar o meu personagem muito pesado, mas eu só trouxe com a picareta, né? Eu só trouxe a picareta, Medusa Geek. É, Medusa Geek, eu preciso ficar muito pesada. Deixa eu ir lá pra nossa base. Ó, tô voando aqui. E vamos lá pegar itens bem pesados aqui pro nosso... Ah, é verdade. Tem o metal lá. Vamos lá. Olha isso, gente. Roupa tech é vida. Roupa tech é vida. Shift contra. Shift contra. Eu não tenho. Tem que tirar da mão a picareta. Tá, mas deixa assim. Deixa eu ver aqui. Ah, assim, ó. Consegue voar rápido também, gente. Olha que bacana, ó. Ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu atravesso o mapa daí. Nossa. Gente, vocês atravessam o mapa rapidinho com isso aqui. Você nem precisa de dino pra ir em lugar nenhum. Beleza, Medusa. Vamos dizer que eu estou pesada, tá? Vou colocar aqui os metais no meu inventário. E eu estou pesada, não consigo me mover. Se você conseguir aí, se você tiver a tua roupa tech, você pressiona o control, gente. Você consegue sim se mexer, mesmo estando super pesado. Você consegue se mexer. Olha como está o meu inventário. Segurando o control, galera. Então, você vem aqui no lugar que você quiser e coloca todos os itens aqui, apenas segurando o control. Ele vai se mover lentamente. É incrível, né, Abel? É muito bom pra você transferir itens de um lugar para o outro sem precisar. De dino, às vezes é um local apertado ou até mesmo uma base fechada, beleza? E como que você libera as calças? Você pode fazer o dragão no nível gama, a mantícora no nível gama, o rockwell no nível gama, o forest titã ou também o crystal wyvern queen no nível gama. Você também libera as calças que eu estou mostrando aí pra vocês. E por último, mas não menos importante, as nossas botas, galera. O que estamos usando aqui? As nossas botinhas. Se você conseguir voar aqui, ó. Vou voar do mais alto possível, ó. Vamos tentar voar o mais alto possível. Aqui, ó. Tô aqui, galera. Se eu acabar caindo de uma altura muito alta, vocês acham que eu vou morrer? Não, galera. Olha isso. As botas absorvem todo o impacto, gente. Todo o impacto de queda, ela absorve. Você também tem a opção de escalar montanhas utilizando essa bota. Mas eu juro pra você que eu tentei de todas as formas e eu não consegui escalar montanhas usando a bota. É, ela escala. A bota escala algumas pedras, escala alguns locais. Mas eu tentei de todas as formas e não consegui. Mas na Wiki diz que você consegue sim escalando. E isso tudo que eu mostrei pra vocês, galera, é muito incrível. Porque essas botas, essas luvas, essa roupa toda ajuda demais vocês aí quando vocês querem farmar, quando vocês querem viajar de um local pro outro. Fora que essa roupa, ela dá mais defesa pra você também. Te dá mais velocidade também. Aumenta o seu dano também. Por exemplo, só as botas aumenta 10% de velocidade, 10% de dano, menos 20% de dano de queda. Enfim, ela não dá dano de queda. E isso é muito bacana. E pra você conseguir a bota, gente, vocês podem derrotar a Blood Mother, que foi a que a gente derrotou lá no The Island, no nível beta. O Rockwell no nível beta. Aumenta o Titã do Deserto também, que você consegue desbloquear fazendo essas três formas. Ó, a Bel já pintou o dele ali. Eu vou pintar a minha também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como isso é lindo, gente. Ó, vou pegar aqui, ó. Mostrei, mostrei. É, dá pra fazer de tudo com a roupa tech. Por isso que ela é tão maravilhosa, gente. É muito legal. Só que ele é um inventário, né, gente? Ah, lembrando, muito bem lembrado, Abel. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, ó, 96%, 54%, 60%, 89% e 97%. A roupa tech funciona com elemento. Então, você tem que ter elemento do seu inventário pra ela funcionar. Se chegar a zero aqui o meu peitoral tech, eu caio daquela altura lá, e se eu não tiver, se eu não tiver elemento nas minhas botas, eu vou morrer. Sim, não é porque você tá com a roupa tech que você é imortal. Você tem que ter elemento no seu inventário, beleza? E pra aplicar um elemento, é só você pegar aqui, ó, e arrastar, ó, 100%, 100%, 100% ali. Os outros não vão mexer porque eu não usei muito, não. Então, tem que ter elemento no seu inventário, beleza? Então, aqui, peguei a roupa vermelha e já vou aplicar aqui, ó. A região 6 é que o Abel mais gosta, que são as luzes. Eu vou pintar tudo de vermelho, é claro, né? Tá aqui, ó, pintei ali. Deixa eu pintar o meu peitoral também. Ó, olha que bonito, gente. Vocês vão ver como essa roupa tech fica linda e você consegue personalizar do seu jeito. O problema mesmo é a questão de que você não pode usar nenhuma skin por cima dela. Às vezes você quer usar um chapéuzinho, orelhinhas, de qualquer forma, e você não consegue porque ela não aceita isquinhos, galera. E quando vem o Gênesis parte 2, também vai ter uma nova roupa tech. Então, estamos bem animados aí pra essa roupa tech. Ficou assim, galera. Essa parte da frente você não consegue pintar ela, ó. Se eu vim aqui, ó, em exibir emotes e ocultar o meu chapéu, eu tô usando ele, tá vendo que eu tô usando? Ó, tá os riscos pretos. Mas o meu personagem fica sem o chapéu. Mas eu estou com ele equipado no meu inventário. Olha que bacana. Lindo, né, Abel? Ficou muito top. Mas, galera, o vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí como funciona a bota tech, né? A bota tech não, desculpa. A armadura tech em si. Agora vocês podem usar e abusar da roupa tech de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Muito bacana. Deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu! Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.